Aracati Aracati Cheio de glória Brilhe o teu nome faronil Nas áureas páginas da história Do Ceará e do Brasil Pelo amor ao trabalho e ao saber Confiamos, ó terra natal Conquistar-te a grandeza e o poder E tornar o teu nome mortal Aracati Cheio de glória Brilhe o teu nome varonil Nas áureas páginas da história Do Ceará e do Brasil Para o alto ergue a fronte altaneira Olhe a frente o futuro e sorriu Cresce e brilhe imponente guerreira Lutarão os teus filhos por ti Aracati Cheio de glória Brilhe o teu nome varonil Nas áureas páginas da história Do Ceará e do Brasil Oeste Cresce e brilhe o teu nome